Desde muito novo eu sou próprio engajado, eu gosto de participar, eu realmente tenho uma motivação muito grande por estar participando das coisas, eu sempre participei. Para vocês terem a noção, hoje tem gente que corre lá de servir o exército, eu fui batendo na porta do quartel para ver, olha, eu quero servir o exército, como é que eu faço? Porque eles me chamaram aqui, não é? Não, porque você passou na faculdade, eu disse, não, mas eu quero servir e tal, e por aí vai. E é muito interessante esse momento, e até aproveitando a presença do nosso digital influencer que está aqui, José Ronaldo, porque, certamente nós convivemos muito uns com os outros, em vários episódios, em vários momentos, mas ocorreu um evento outro dia, Duda, aquele evento lá no Espaço Cultural da Câmara de Vereadores, e José Ronaldo disse, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido João Roma falar, apesar de conviver tanto tempo. E só me viu dar uns berros, porque, na verdade, tivemos algumas reuniões muito calorosas na política, e, óbvio, não é? Aquela pressa de falar rápido e tudo mais, eu tive que dar uma esticada na fala. Fico com vontade também de contar a história, mas eu vou contar a história. Pessoal, há muitos anos que eu faço política, muitos anos mesmo. Olha que tem anos, eu tinha muito cabelo, quando comecei, e os cabelos foram sumindo, 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 e cada dia que passa, desaparece mais. Quando surgiu essas coisas de redes sociais, eu reagia muito. Eu reagia muito, eu era prefeito, e as pessoas chegavam e falavam, olha, você tem de mudar. Eu, tradicionalista e tal, então eu achava que deveria ser no jornal, na televisão, no rádio, e eu enfrentava esse desafio, porque não entrava nas redes sociais. E, de repente, surgia um blog aqui, um site acolá, e aí surgia um fuxico aqui, uma intriga ali, e as pessoas começavam a me trazer esse fuxico, essa intriga, e eu dizia, rapaz, esse negócio parece que reto mesmo. E eu mudei, eu fui lutando. A reação acabou, atualmente. Eu, hoje, sou um cidadão, que eu entro no carro agora, aqui, quando eu sair, eu vou à feira de Santana, e eu vou daqui até a porta da minha casa, respondendo o WhatsApp. Não para um segundo. E, quando eu venho de lá para cá, ou eu entro no avião, estou andando no vídeo de avião, nesse tempo, né? Ou no helicóptero e tal, eu entro dentro do avião.